Boa noite, colegas. Mais uma vez, estamos começando mais um programa Soepar na raiz do problema. É uma honra iniciar esse 2018 com esse segundo programa. Eu acho que o primeiro programa já foi o marco na odontologia, mostrando que nós estamos, sim, o Sindicato Odontologia do Estado do Paraná está preocupado com muitos problemas inerentes à odontologia. Nesse programa, nós iremos abordar as notificações que a Receita Federal tem abordado. Os profissionais liberais, não são só os cirurgiões dentistas, e sim médicos, dentistas, advogados, que estão sendo notificados pela falta de recolhimento do INSS. E também nós vamos abordar que janeiro começou agora a nova alíquota do Super Simples, para vocês entenderem que vocês podem ter uma alíquota muito menor hoje de imposto, que pode chegar até 6% ao mês para nós, cirurgiões dentistas. Inclusive, essa alíquota de 6%, quando estava sendo reformulada esse Super Simples, o Soepar estava lá brigando no Senado, para que nós conseguíssemos mudar essa tabela para os cirurgiões dentistas. Aqui conosco, nós temos o Álvaro Mulatti. O Álvaro é administrador de empresa, é um parceiro aqui do Soepar, ele é coordenador do projeto Inodonto, que é incubadora, para recém-formados, e ele vai explanar para nós, de acordo com a visão de um administrador. E temos também o doutor Diogo Tangleica, que ele é contador e advogado. E ele vai também nos explanar essas autuações que a Receita Federal tem feito, inclusive, vai poder orientá-los a partir de agora, todos os cirurgiões dentistas que são sindicalizados, indica contribuição sindical, terão assessoria do doutor Diogo Tangleica, para poder trabalhar junto à Receita Federal, para que vocês possam, de repente, quem sabe, contestar, e se tiver algum erro nesse processo. Antes de começar, primeiramente eu queria agradecer a presença de vocês, tomara que os trabalhos sejam muito profícuos, e que nós consigamos mostrar, não só para os cirurgiões dentistas do Paraná, mas de todo o Brasil, em que a importância é dessas orientações. Antes de começarmos, eu gostaria de falar um pouquinho aos colegas das atuações que o Soepar tem feito nesses últimos quatro anos, como nós conseguimos hoje ter esse programa de TV e outras situações em que nós estamos trabalhando em prol do cirurgião dentista. Primeiro, começou com a união das entidades aqui no Paraná. Hoje, eu queria agradecer o presidente do Conselho Regional de Odontologia, Dr. Aguinaldo, o presidente da BO Paraná, Dr. Celso Russo, que logo, logo vai estar passando para o Dr. Dalton, agora em fevereiro, a presidência, em que mostrou que a união das entidades aqui no Paraná foi de fundamental importância para que nós consigamos avançar em benefício do cirurgião dentista. Hoje, sim, cada entidade trabalha com as suas particularidades e ninguém tenta invadir o espaço das entidades. Isso mostra uma unidade, e essa unidade, quem é beneficiado com isso é o cirurgião dentista. Dentro dessa união, nós fizemos o projeto Inodonto, que é uma incubadora. Essa incubadora, hoje, nós temos recém-formados, em que eles vêm aqui ter aula de administração de consultório, temos, junto com a incubadora, alguns parceiros, que esses parceiros visam fazer o quê? Realizar de forma efetiva e sustentada a inserção desse recém-formado no mercado de trabalho. Agora, em 2018, estamos lançando o co-working. Para os colegas que, infelizmente, estão sem condições de ter seu consultório hoje odontológico, o SOEPAR vai disponibilizar, principalmente pelas manhãs, as suas clínicas de pós-graduação, para que o dentista, o cirurgião dentista, que é interessado, sim, se ele for sindicalizado, e indica com a sua contribuição sindical, possa utilizar os consultórios para atender os pacientes que ele, por ventura, venha a ter. Ele não tendo o seu espaço para atender, ele vai poder usar aqui o SOEPAR, com o intuito, sim, de organizar novos network com outros colegas, e vai poder utilizar esses consultórios para atender seus pacientes. Atualmente, temos trabalhado com alguns projetos junto à Assembleia Legislativa do Paraná, no Congresso Nacional. Logo, logo, teremos boas novidades junto à Assembleia Legislativa do Paraná. Espero ainda que agora, em fevereiro, que, sim, vai beneficiar mais de 80% dos cirurgiões dentistas do Estado. E gostaria de lembrá-los também, para que o SOEPAR consiga continuar esse trabalho, que foi quando nós assumimos, realizando um dever de casa, organizando custos, para que nós possamos efetivamente trazer esses benefícios a todos os colegas, nós precisamos da compreensão dos colegas, agora, no dia 28 de fevereiro, inicia-se a contribuição sindical. Nós iremos, esse ano, encaminhar com a nova regulamentação da lei trabalhista. Nós vamos, sim, mandar a contribuição sindical para todos os colegas, através de um e-mail. O colega que, assim, achar que deve prestigiar a sua classe e ver a importância de nós continuarmos fazendo esse trabalho para todos os cirurgiões dentistas que beneficiem, não somente uma parte dos cirurgiões dentistas, e sim, toda a classe odontológica, eu gostaria da compreensão de todos os colegas nessa contribuição sindical, que isso vai realmente ser revertido a todos os cirurgiões dentistas. O SOEPAR acredita que nós vamos melhorar a odontologia com qualificação dos colegas. Essa qualificação, nós temos uma escola de pós-graduação, em que essa pós-graduação, ela é a preços subsidiados pelos cirurgiões dentistas, através da sua contribuição sindical, e sim, nós estamos melhorando a qualidade da odontologia paranaense, qualificando esse profissional, tanto tecnicamente, como administrativamente, para ser sustentável dentro do seu consultório. Tirando essa introdução, eu só gostaria de mais uma participação para anunciar que o SOEPAR, na raiz do problema de março, será um tema muito discutido, será a harmonização orofacial. Nós tentamos fazer esse programa já, chamando a classe médica para um debate, o qual nós não fomos atendidos, eles não se recusaram a fazer esse debate. Então, nós iremos trazer pessoas de renome, aqui do Estado do Paraná e do Brasil, para falar um pouquinho sobre a harmonização facial, e quais os caminhos que nós devemos ter nessa nova frente da odontologia, quem sabe, essa futura especialidade que a odontologia começa. Muito obrigado a todos. E eu gostaria agora de começar esse programa perguntando aos nossos convidados. Eu acho muito importante vocês, primeiro, darem uma introdução frente a essas notificações sobre o INSS. O que é o INSS? Para que serve o Instituto Nacional de Seguridade Social? Eu gostaria que vocês dessem uma pequena introdução, e eu fiz uma sequência didática aqui, para nós podermos mostrar para todos os espectadores que é da necessidade deles entenderem a importância do recolhimento dessa contribuição. Obrigado a todos e vamos lá. Primeiramente, boa noite, doutor Fabiano e Álvaro. Eu que agradeço o convite, da presença aqui nesse programa, e boa noite a todos que estão nos assistindo. Espero que seja útil esse programa para trazer informações a vocês, esclarecimentos. Então, introduzindo, o tema é contribuição do INSS. O que é o INSS? INSS é uma instituição que é organizada e regida pelo Ministério da Previdência. Qual é a função desse órgão? Garantir a Seguridade Social, como já diz o nome, a aposentadoria, para quem contribui com essa instituição, e também em Seguridade de Pensão, em caso do profissional que contribui, profissional autônomo, empregado mesmo, que em um momento, que possa vir a acontecer, de passar por um momento de invalidez, continue tendo garantia de rendimento. Então, é por isso que esse instituto foi criado, para garantir a continuidade de vida financeira das pessoas que, em um momento, vão precisar ir para o futuro, quando deixar de trabalhar e cumprir com os requisitos necessários, continuar tendo rendimento até o final de sua vida. Então, a importância da contribuição é garantir o futuro. Boa noite a todos. Agradecer aqui ao doutor Fabiano pelo convite, ao Tiago, ao Diogo pela presença. Só complementando o que o Diogo estava comentando, essa questão da NSS, eu escuto muito, na incubadora a gente vê um pouco isso, e até conversando com dentistas fora, dessa confusão de, por exemplo, a NSS com a Previdência Privada. A Previdência Privada vai complementar essa aposentadoria que você comentou, ele não vai ter esse amparo por um acidente de trabalho, alguma coisa assim, na Previdência Privada. Ele tem até os seus benefícios de imposto de renda, de descontos, enfim, mas é importante que seja feita essa contribuição dentro dos critérios, que a gente vai acabar abordando, falando um pouquinho mais sobre isso, mas que ele faça essas contribuições e que ele não entenda isso como um peso. Isso, na verdade, é um investimento que ele está fazendo no futuro dele. Não é uma despesa que ele tem no consultório dele, mas é um investimento que ele está fazendo na carreira dele, que no futuro ele vai se beneficiar disso também. Eu faço uma pergunta para os dois. Muitos colegas acham e são orientados, principalmente pelos seus colegas, Diogo, de contabilidade, falando não, paga sobre um salário mínimo só. Todo mundo sabe que todos que trabalham no Brasil, por lei, são obrigados a pagar, não é o cirurgião dentista, todos são obrigados a pagar o INSS, é lei. Como eu brinco com o meu filho, esses dias meu filho perguntou, mas por que não pode isso? Eu falei, é lei. Mas por que? Eu falei, lei não se discute, lei cumpre-se. Então nós temos que cumprir essa lei, está certo? Então a pergunta que eu faço para você é o seguinte, essa orientação do meu modo de ver errônia, dos contadores, falarem somente para eles pagarem sobre um salário mínimo. o que isso vai impactar na vida dele a médio e a longo prazo? Pois bem, o único caso onde não é obrigado a contribuir com o INSS é quando você não obtém rendimento. Isso se trata do contribuinte facultativo, que mesmo não obtendo rendimento, ele pode optar em contribuir 11% sobre o valor a partir do mínimo para com a previdência social. Agora, tirando esse caso do facultativo, realmente todos são obrigados. No caso do cirurgião dentista, ele é considerado como um contribuinte individual. Lei 8.212, de 91, artigo 12, inciso 5. Qual que é a importância dessa contribuição, no que vai impactar? Simplesmente é na média do que ele vai receber no momento que ele vai se aposentar. Se é contribuído sobre um salário mínimo a toda a vida dele, de contribuição, ou seja, durante o homem 35 anos e o mulher 30 anos de contribuição, ele vai oferir, no final desse período de contribuição, e atingindo a idade correta, um salário mínimo. Ou seja, ele estava na função dele, obtendo um rendimento, às vezes, muito superior, e como é que ele vai manter a vida dele com esse um salário mínimo? Então, não é nem questão de eu vou optar por um salário mínimo. A lei é clara. Mesmo na lei 9.812, de 91, que regula toda essa parte do contribuinte, e da obrigação, ela determina que a base de cálculo é o total do rendimento do dentista lançado no Carnê Leão. E determina que daí existe um piso e um teto. O piso vai ser um salário mínimo, o teto vai ser o valor de 5.645,80, hoje, 2018. Então, o que acontece? Se o dentista, na hora que lançou lá no livro caixa, teve um rendimento de 6 mil, não interessa. A contribuição dele é sobre o teto, e é esse valor que ele vai obter de aposentadoria, depois que ele atingiu todos os requisitos, que é a idade e o tempo de contribuição. Eu acho que um outro aspecto que a gente pode colocar junto com isso, nessa, eu vou colocar assim, nessa informação equivocada do valor que é usado, sobre quanto eu recolher, enfim, hoje, de 2015 para cá, mudou a forma como a receita acompanha o faturamento, vamos dizer assim, de um dentista. Até então, o dentista lançava o seu faturamento mensal total e lançava as suas despesas, enfim, de 2015 para cá mudou, você tem que identificar o CPF de quem está te pagando. Então, eu acho que durante um tempo, o controle disso, ele não era tão fácil como é hoje. Hoje, existe uma tecnologia muito mais avançada e a possibilidade do governo te alcançar e saber o que está acontecendo com você, ela é muito mais fácil. Então, durante um tempo, as pessoas talvez se beneficiaram disso e até os contadores, talvez, sabendo um pouco disso, então, vamos fazer o cálculo por esse valor e depois a gente faz o ajuste, enfim, mas criou-se uma cultura errada de que você poderia recolher sobre um salário mínimo e, na verdade, você tem que recolher sobre o valor que você está recebendo no final do mês e que está lançado no teu livro caixa. Então, hoje, por isso que a gente tem esse volume de notificações, a informação que chegou se não me engano, nesse primeiro lote aí, foram 150 mil notificações para o Brasil inteiro, como você comentou, Fabiano, não só para dentistas, mas médicos, advogados, todo profissional liberal está sujeito a esse tipo de fiscalização que a Receita faz. Então, a gente tem que ficar atento a isso e se informando e estudando sobre isso para que a gente não tenha problemas futuros. As multas que começaram a chegar aí, elas giram em torno de 10, 12 mil reais por ano de não contribuição. Então, a gente viu casos, eu conversei fora também com outras pessoas, de receber uma notificação por não ter contribuído em 2014. Então, provavelmente não contribuiu em 2015, 2016, e 2017. Então, dá para imaginar que vão receber outras, não querendo criar um problema maior do que ele é, mas estão sujeitos a receber outras notificações. Complementando, perdão, complementando, essa situação acontece desde 2014, quando a Receita virou a super receita, unificação do INSS com a Receita Federal. Hoje, o autônomo, ao declarar, fazer a declaração de ajuste de imposto de renda, e vai declarar o rendimento dele, ele tem que colocar o CPF de quem ele recebeu esse rendimento. E essa informação é repassada para o INSS, coisa que não acontecia. É por isso que essa enxurrada de notificação está acontecendo hoje. O INSS hoje está sabendo o valor que devem a ela. E puxando o gancho, a gente não pode pensar só na lei. A gente tem que pensar no nosso benefício, que é o que estamos comentando aqui. hoje o valor da contribuição ao INSS é super inferior a qualquer outro investimento. Se você for investir o valor que iria investir no INSS no imóvel, você não obtém o rendimento igual ao que se você contribuísse normalmente junto ao INSS. só para exemplificar para os colegas, eu acho uma coisa muito importante. Então, muitas vezes nós nos deparamos com colegas que hoje estão no final de carreira ou já estão aposentados na terceira idade e naquelas conversas saudosistas dentro da BO e tudo mais. Nossa, como antigamente nós tínhamos uma rentabilidade X, uma rentabilidade Y, e você conversa com muito desses colegas e ele fala assim, ah, o INSS para mim foi uma porcaria. Hoje eu estou aposentado com R$ 1.500. Não é que ele está aposentado com R$ 1.500. Ele não contribuiu o suficiente para se aposentar com mais. E é a hora que nós mais precisamos porque hoje na faixa etária por exemplo que eu me encontro eu estou em plena forma laboral. Estou conseguindo. será que aos 65, 70 anos eu vou conseguir manter esse ritmo? Se eu não tiver precavido inclusive pagando a previdência isso vai fazer falta para mim lá na frente. Eu acho que essa precaução hoje por parte dos colegas é uma coisa muito importante. Está certo. Eu acredito que o INSS ou a super receita com esse o governo como ele está ávido para arrecadar ele poderia ter facilitado. veja quantos impostos como IPVA e tudo mais eles acabam abonando as pessoas que não pagaram. Não acho justo também abonar mas sim facilitar da melhor maneira para que esses contribuintes possam sim começar a recolher de forma efetiva e se regularizar. Eu acho que o caminho que nós vamos ter que ter como entidade é tentar uma abordagem junto a receita junto ao para tentar mudar esse status quo hoje para ser uma orientação e uma inserção correta desses colegas pagando de forma efetiva. Mas o mais importante eu digo eu faço uma pergunta para vocês esses valores essas notificações dá para contestar? Existe contestação de acordo com cada caso né cada caso real vai depender do que que o contribuinte o profissional ofereceu de informação e o que tem de documento às vezes com uma documentação correta eu consigo corrigir essa informação repassada para receita às vezes foi só um erro de informação né mas dá sim dá sim sempre todo caso sempre dá para ter uma defesa Tiogo mais uma pergunta qual é eu vejo a base de cálculo eles estão mensurando o cirurgião dentista praticamente todos em cima dos 5.645 e 80 que é o teto máximo hoje esse valor que nós atuamos hoje que a receita federal tem que atuar junto ao ao cirurgião dentista ou os profissionais liberais é em cima do bruto que ele recebe é em cima de todo o recibo dado ou em cima do líquido depois do livro caixa já oferido isso é uma coisa muito importante porque eu acho que isso traz um pouco de confusão porque muitos podem achar que em cima só do livro do resultado do livro caixa isso que eu quero que você explique de forma bem efetiva deixa eu fazer só um complemento Fabiano daí você já aproveita e aborda esse assunto também dentro do que o Fabiano comentou existe uma confusão eu acho também às vezes o dentista ele faz o livro caixa e aí ele tem uma sobra que é inferior a 1.900 reais isso isenta ele hoje de pagar imposto de renda e aí ele acha que por não pagar imposto de renda eu não preciso pagar imposto de renda então não preciso pagar o INSS também isso acaba gerando uma certa confusão em algumas notificações que eu vi a contribuição está zerada então ele teve o rendimento ele teve o livro caixa onde ele abateu mas não contribuiu com nenhum centavo para a previdência de INSS e também não teve que pagar imposto porque as sobras sempre foram inferiores a 1.900 eu acho que dá para complementar os dois veja bem a orientação da Receita Federal hoje mesmo estava oferindo na página deles orienta que todo o rendimento obtido pelo profissional que exerce atividade econômica é é base de cálculo do INSS claro que observando o piso o salário mínimo e o teto da tabela do INSS então ocorre que não é necessário o abatimento do livro caixa do carnelião das despesas dedutíveis para que seja calculado o INSS a base de cálculo do INSS é todo o rendimento respeitando a tabela do INSS entre o salário mínimo e o teto um exemplo foi oferecido a tributação a receita de 6 mil reais o teto da tabela do INSS é de 5.645,80 portanto ele não vai ser tributado pelo INSS os 20% sobre os 6 mil e sim sobre o teto da tabela que seria 5.645,80 aí que está que gera grande dúvida e como que se lança isso esse INSS no livro caixa após feita esse cálculo do tributo o cálculo do INSS o INSS será lançado como despesa dedutível da base de cálculo para o cálculo do imposto de renda então é essa dinâmica calcula-se o INSS obtém-se o valor do INSS reduz do que teve de rendimento o valor do INSS e a diferença menos as despesas com o livro caixa será aplicada a tabela do imposto de renda pessoa física então significa que o INSS ele dá abatimento no imposto de renda mas ele é tributado em cima do bruto em cima de total rendimento do bruto ok ok então tá tem algum jeito de não pagar INSS como eu havia falado no começo o único jeito de não pagar INSS é não obter rendimento ou seja ser um contribuinte facultativo se você não tem rendimento você não paga INSS mas também não vai ter direito a aposentadoria em caso de invalidez temporária obter pensão junto ao fundo previdenciário né esse tema eu acho muito complicado porque nós estamos hoje com um projeto de lei do governo federal para mudança da previdência mudança essa que nós aqui do SOEPAR somos a favor sim desde que seja ampla mudança da previdência ela tem que ser ampla ela tem que pegar todas as classes desde o judiciário desde o executivo desde o legislativo e desde os militares se pegar todas as classes e realmente ficar isonômica nós somos sim muito a favor disso mas infelizmente quando se vê essa mudança da previdência ela ela tem um partidarismo ali uns estão contemplados e outros não então nós precisamos sim debater essa mudança da previdência de uma maneira correta isonômica para que todos efetivamente paguem e recebam dentro desse conceito mas eu vou te fazer mais uma pergunta com relação ao INSS ainda o que é mais barato eu pegar o dinheiro hoje e colocar numa previdência privada o que que eu vou receber mais lá na frente do INSS com o mesmo valor ou da previdência privada e quais as vantagens que eu tenho de contribuir para o INSS apesar que INSS no caso do cirurgião dentista já está claro não é opção é dever ok mas quais as vantagens que ele pode me trazer como custo-benefício disso veja a diferença da muita gente também pode confundir a diferença entre INSS e previdência privada que na previdência privada você pode investir para obter um retorno num valor maior do que o teto do INSS porém o mesmo valor que você investe tanto pro INSS se eu pegar o mesmo valor pro INSS ou a previdência privada o retorno maior é do INSS ou seja você investindo o mesmo valor no INSS do teto colocar na previdência privada o rendimento maior vai ser do INSS pelo mesmo tempo pelo mesmo tempo então nós podemos dizer que o INSS hoje é mais barato como aposentadoria do que a previdência privada do que a previdência privada ou um investimento no imóvel ok mais uma pergunta qual o outro benefício por exemplo eu digo pra você na previdência privada quando eu morro a minha família perde a minha esposa perde o direito de continuar recebendo porque a previdência privada ela é pessoal no INSS ela continua recebendo a pensão durante quanto tempo? até o final da vida do pensionista então veja então geralmente o homem dura menos do que a mulher isso é uma realidade infelizmente mas o homem dura menos então geralmente a mulher ainda fica e ela continua se ela é aposentada ela ainda vai receber a pensão isso faz com que o padrão de vida da minha esposa ou vice-versa não caia é isso que acontece? é justamente isso que o legislador deve ter pensado porque como assim de uma hora pra outra eu vou perder vou perder tudo isso que eu estou tendo hoje como que eu vou me acostumar com isso? então pra dar continuar dando a qualidade de vida numa idade já de aposentadoria que eu acredito que o legislador pensou um outro detalhe também nessa questão de pra que serve o INSS vamos dizer assim se esse cirurgião dentista que está contribuindo pro INSS sofreu algum acidente se machucar eu vejo por exemplo hoje muitos dentistas e ciclistas vai jogar um futebol acaba caindo se machucando geralmente vai cair você leva a mão ao chão pra não se machucar mais e a mão que é a tua ferramenta de trabalho você vai receber um auxílio um auxílio doença enquanto você estiver afastado as mulheres vão receber o auxílio maternidade também então durante esse período de gestação como se hoje um funcionário de uma empresa ele tem uma a mulher no caso ela tem a licença maternidade ela vai ficar um tempo sem trabalhar e vai estar recebendo essas regras elas vão se aplicar também pra esse contribuinte e só uma observação do que o Diogo estava comentando antes essa questão da contribuição mês a mês a gente estava conversando antes sobre isso se de repente em um mês por um acaso é muito difícil isso acontecer mas se por um acaso em um mês o dentista não tiver nenhuma renda nenhum rendimento tiver zerado se ele quiser ainda fazer uma contribuição fazer a contribuição pelo mínimo que é um salário a contribuição mínima é sobre um salário mínimo ele pode fazer e isso conta no tempo então às vezes um mês dois meses é o tempo às vezes você precisa ali pra fazer a tua aposentadoria enfim e você acaba sendo contemplado também tem mais essa situação dentro disso mais uma pergunta pra vocês então vamos deixar claro o INSS ainda como negócio vamos tirar como sendo uma obrigação como negócio ainda é um bom negócio pelo valor investido é um excelente negócio Ok Diogo mais uma pergunta pra nós começarmos o Super Simples em seguida o que que nós o que que nós podemos fazer para ajudar o cirurgião dentista nesse momento frente a essas situações eu sei que eu já deixei aberto isso para os cirurgiões dentistas sindicalizados em dia com a contribuição sindical da sua assessoria pra que você possa orientá-lo da melhor maneira qual é o melhor caminho que todos os colegas do Brasil inteiro que estão nos assistindo ele possa fazer nos seus estados também para poder minimizar esse processo eu estava lendo ontem que a Receita Federal ela já encaminhou deu uma dilatação de prazo então qual o melhor caminho que ele pode fazer para regularizar sua vida de uma maneira menos traumática pra ele eu digo que tem que ser bem diligente não deixar para a última hora essa questão de atender ao que está sendo noticiado por meio deste aviso da Receita Federal então tentar entender procurar um profissional o pessoal aqui do Paraná caso necessite pode me procurar e obter a orientação necessária para responder a Receita Federal então primeiro é entender o que a notificação está trazendo e depois ter a documentação necessária variável para oferecer resposta à Receita Federal mas nunca deixe para depois o quanto antes responder ou o quanto antes a tentar arrumar o que a Receita está pedindo melhor Diogo no caso assim a gente as pessoas estão sendo notificadas então ela está recebendo um aviso de que existe um débito junto à Receita Federal por conta da contribuição do INSS se por um acaso essa pessoa fizer o contrário do que você falou agora ignorar e geralmente a gente fica revoltado com isso mas enfim a gente tem que ter um pouco de sangue frio nessa hora para como você falou entender o que está acontecendo mas se se essa pessoa não atender esse chamado não responder que tipo de penalização ela pode ter esse valor que eles estão cobrando hoje provavelmente imagino que com multa multa e correção monetária da época em que ficou em aberto tem mais multa em cima ele está sujeito a algum tipo de fiscalização em loco por exemplo de pedir documento porque hoje pelo que a gente percebeu a Receita ela está buscando na sua base de dados as informações e está enviando as correspondências ele pode chamar a pessoa lá e pedir para levar comprovante de livro caixa questionar tudo isso sim qual que é a consequência se não oferece resposta o auditor entende que o valor que ele apurou o processo da auditoria dele é o correto e vai lançar esse valor de ofício ou seja esse valor vai passar a ser o correto o contribuinte vai ser devedor desse valor que ele põe notificado e caso ele não tome providências ao pagamento poderá chegar até um processo de execução fiscal via judiciário essa é a consequência e caso ainda seja do entendimento do auditor que ocorreu algum tipo de infração vai ser lavrado um auto de infração com multa de 75 até 250% do valor do imposto então é essa penalidade que pode acontecer Diogo começou a aparecer algumas perguntas aqui do WhatsApp eu acho importante a doutora Mariana aqui de Curitiba pergunta boa noite e no caso de pessoa jurídica como fica o recolhimento do INSS dos sócios eu não pago imposto de renda de pessoa física emito imposto no máximo até 1.500 reais por mês o restante apenas nota fiscal pela PJ e recolho INSS sobre um salário mínimo conforme a orientação do meu contador vamos por partes primeira 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 parte da pergunta ela não recolhe o INSS como que fica o recolhimento dela como sócio da empresa tá porque ela ela paga imposto de renda sobre pessoa física ela emite no máximo de recibo por mês 1.500 reais tá o restante apenas nota fiscal pela PJ e recolhe o INSS sobre um salário mínimo é a orientação do contador dela pois bem ela será tributada pelo que eu tô entendendo ela tá oferindo prolabore ela tá fazendo retirada de prolabore então sobre 1.500 reais pela empresa quando ela lançar esse rendimento de prolabore no imposto de renda pessoa física ela tem lá 11% do valor desses 1.500 reais como recolhimento de contribuição do INSS e e no no livro caixa se não está sendo recolhido como não atingiu o teto e não pagou e não pagou todo o o INSS necessário pra complementar esse teto ela vai ter que complementar o pagamento do livro caixa mas ela não emite livro caixa ela só faz 1.500 de recibo no máximo ela não diz recibo eu coloquei recibo aqui eu não pago imposto de renda de pessoa física emito imposto no máximo até 1.500 por mês acredito que seja o recibo se ela não tem lançamento no livro caixa como profissional autônomo ela não vai ser tributada pelo INSS sobre o livro caixa e somente o INSS do rendimento retirado da sociedade ou na atividade como empresária que ela não falou se é sociedade ou não mas e se ela fizesse só distribuição de lucro e resultado sobre distribuição de lucro existe uma regrinha que você não tem que pagar o imposto de renda porque é isento do imposto de renda tendo em vista que já foi pago esse imposto de renda lá na frente pela emissão da nota fiscal mas o INSS deve haver sim uma regrinha que ela deve complementar não consigo trazer detalhes agora mas ela por gentileza pode mandar por e-mail ou por whatsapp que eu vou responder ela depois deixa eu fazer uma complementação é assim a gente tem aquela coisa já ouviu falar e etc então eu conheço uma pessoa que foi chamada na receita federal porque ela tem empresa ela contribuía ela colocou como prolabore ela sendo sócia da empresa ela pode atribuir um prolabore para ela e aí sim você pode colocar um salário mínimo só que eu conheço uma pessoa que foi chamada na receita e a receita confrontando números que existem números hoje que são informados um desses números tem a ver com cartão de crédito você precisa ter uma renda compatível com a tua vida então ela foi questionada tipo um salário mínimo não paga a tua despesa você precisa aumentar o teu prolabore então é preciso um cuidado com isso e se eu não estiver enganado você pode me corrigir Diogo os contadores tem que informar a receita os prolabores das empresas para que eles fazem contabilidade não tem alguma coisa assim? sim na verdade a retirada de prolabore é informada via GFIP além de estar lançado no balanço patrimonial para acompanhamento e aqui só pegando um gancho nesse comentário se por um acaso ela diz que ela emite recibos de R$ 1.500 então se ela emite um recibo de R$ 1.500 como pessoa física e ela não tem despesa está sobrando no caixa dela R$ 1.500 que não gera pagamento do imposto de renda mas ela está com um rendimento de R$ 1.500 por mês isso geraria um INSS de 20% sobre esse valor se for essa situação e não de um salário mínimo que ela recolhe aí ela recolhe sobre um salário como prolabore então como sócio da empresa eu retiro um prolabore de um salário mínimo eu vou pagar 11% do INSS sobre esse valor como pessoa física eu tenho um rendimento de R$ 1.500 que são os recibos que eu emiti sobre esses R$ 1.500 eu preciso pagar 20% do INSS um não isento o outro o que existe é uma soma para chegar ao teto o teto neste ano é R$ 5.600 no ano passado era R$ 5.531 então se eu tenho várias rendas somadas se elas ultrapassarem R$ 5.500 eu vou até R$ 5.500 essa é uma situação comum no dentista que presta serviço para convênios que é conveniado que é credenciado então ele recolhe no consultório e aí se o valor que ele está recolhendo no consultório já atingiu o teto ele informa essa fonte pagadora que é o convênio de que ele já recolhe sobre o teto então ele não vai recolher a mais do que é o necessário e se não chegar no teto ele só complementa essa contribuição então a gente tem que tomar muito cuidado com essa somatória para se passar de R$ 5.600 eu não preciso pagar mas eu tenho que complementar para chegar nesse valor a doutora Mariana complementa aqui no WhatsApp isso mesmo fazemos distribuição de lucro então ela não tem pro labor ela só faz distribuição de lucro então já está errado se ela emite R$ 1.500 de recibo viu doutora Mariana emite R$ 1.500 de recibo já tem um gap aí de R$ 954 até R$ 1.500 então aí você pode ser autuado assim já nesses recibos de R$ 1.500 por mês pela diferença fora essa interpretação que o Diogo agora vai poder te passar depois se na distribuição de lucro eles podem tributar você também pelo INSS tem diversas perguntas aqui vou pegar mais uma aqui para nós darmos sequência a doutora Ketla aqui de Curitiba ela faz boa noite estou assistindo a palestra e tenho uma dúvida se chegar a multa e eu não efetuar o pagamento o que isso implica? Novamente complementando caso não pague pode vir a ser fruto de uma execução fiscal a cobrança vai ocorrer ok e daí ela faz uma pergunta pergunto porque faço a contribuição sobre um salário como contador e até mesmo os atendentes do INSS me recomendaram acho injusto correto seria cobrar a partir de agora esclarecer uma vez que até mesmo o INSS passou informações erradas doutora Ketla eu entendo a sua indignação mas volto a dizer é mais importante hoje nós contribuímos para lá no futuro nós chegarmos na aposentadoria fora que eu queria Diogo que você explanasse que nós cirurgiões dentistas temos direito a aposentadoria especial aos 25 anos se aos 25 anos nós solicitarmos aposentadoria especial e nós estivamos recolhendo em cima de um salário mínimo a sua aposentadoria especial vai ser de um salário mínimo eu quero que você explane um pouquinho sobre esse assunto é importante trazer essa situação especial que pode vir abranger o dentista que com 25 anos de exercício veja bem 25 anos de exercício e contribuição independente da idade do dentista pode sim ser requerida a aposentadoria diante de comprovação de que esse profissional esteve exposto ao agente insalubre então pela insalubridade provando que existe sim o contato com insalubridade o dentista pode requerer sim com 25 anos de exercício a aposentadoria dele junto a INSS ok nós temos um tempo aqui caros colegas para poder realizar esse programa e junto eu acredito que o assunto INSS foi bem discutido bem esgotado nós temos ciência hoje que é devido não tem como fugir eu acho que o caminho se vocês assim ou quiserem entrar em contato com o SOEPAR o Diogo pode orientá-los da maneira melhor para que vocês façam o acordo junto a Receita Federal para que vocês realmente fiquem enquadrados de uma forma efetiva para evitar uma execução fiscal futura temos um outro assunto hoje de fundamental importância o Super Simples nós já estamos no Super Simples há um bom tempo numa tabela que dava 16,90% 16,93% então pergunta que eu faço para vocês e hoje em janeiro agora nós começamos já a atuar na segunda em outra tabela podendo chegar a 6% mas não seria tão perfeito não seria tão bom assim o governo não seria tão bom de abaixar de 16,90% para 6% sem alguns obstáculos eu gostaria que vocês orientassem o cirurgião dentista para que efetivamente ele possa optar hoje em ser pessoa jurídica ou ser pessoa física qual o benefício hoje de tentar pagar em cima de 6% eu acho de fundamental importância que nós podemos ter alíquotas menores mas até que ponto vale a pena bom a gente vai fazer uma divisão aqui porque nesse enquadramento novo do Simples o que que aconteceu existem duas tabelas onde o dentista pode se enquadrar então esse regime de tributação ele teve algumas alterações foram enquadradas algumas profissões algumas atividades novas ali e antes existia o anexo 6 que era onde o cirurgião dentista estava enquadrado nessa alíquota de 16,93% então hoje automaticamente quem era pessoa jurídica quem é pessoa jurídica e já estava enquadrado no Simples ele passou automaticamente para o anexo 5 então ele começa pagando 15,5% então de 16,93% agora nesse mês de janeiro já caiu para 15,5% então já diminuiu um pouquinho e ele ficou abaixo do lucro presumido que essa era a grande questão no Simples que ele deveria pagar menos ele pagava 16,93% e no lucro presumido era 16,33% então ele já cai para 15,5% já fica abaixo e o benefício que ele tem então além de ter esse tributo menor e nesses 15,5% já estão enquadrados todos os impostos que ele paga então ali tem a contribuição sobre o lucro líquido tem PIS com fins e tem o ISS também então é uma somatória o governo pega esses 15,5% faz a divisão e encaminha para cada um a sua parte e estando no Simples no Super Simples o dentista tem um outro benefício que é não recolher os encargos sobre os salários que ele paga então hoje se você tem uma secretária no teu consultório pegando o piso aqui de Curitiba que é 1.270 reais você vai recolher sobre o salário dela o fundo de garantia que é 8% e o INSS mais o sistema 5S vai dar 27,78% então esses 27,78% você não paga você só vai pagar 8% de fundo de garantia você recolhe o INSS do teu funcionário paga a guia para o governo você está fazendo um repasse ali e aquela parte do empregador não é necessário ser paga então em alguns casos pode ser vantagem estar no Simples pagando essa taxa de 15,5% esse percentual de 15,5% ele vai até um faturamento de 180 mil por ano isso dá mais ou menos 15 mil reais em média por mês aí vem a questão que você comentou da possibilidade de pagar um imposto menor ainda do 15,5% que aí o Diogo comenta que é o anexo 3 só mais uma pergunta eu entendi que ele hoje está no 15,5% mas o ISS também faz parte desse 15,5% o ISS e o INSS está junto inclusive o INSS que é parte da empresa do lucro presumido não o ISS e o INSS também está embutido em uma única alíquota ok e quando aumenta por exemplo acima de 180 mil para quanto vai esse imposto? ele vai aí começa a complicar porque aí a receita criou redutores então até a conta é assim gente você pega os 12 últimos meses de faturamento você vai multiplicar pela alíquota que é 18% então de 15,5% vai para 18% então você vai pegar os últimos 12 meses multiplica por 18% subtrai do redutor e diminui e divide pelos 12 meses de faturamento se a gente pegar o teto que daí é 360 mil essa conta vai dar uma alíquota de 16,75% então a alíquota nominal vamos dizer assim a original ela sempre vai cair um pouquinho quando a gente coloca o redutor então de 180 a 360 que seria a segunda faixa vai ser 16,75% e aqui estão incluídos o ISS também hoje o ISS da prefeitura de Curitiba é de 5% então aqui nessa conta a prefeitura não vai ter esse 5% ele é menor mas ele não tem nenhuma despesa a mais para fazer entrando em vigor essa alteração que foi em janeiro de 2018 na regra do Simples Nacional existem essas duas possibilidades de anexos tabelas a 3 e a 5 o que que o dentista tem que fazer como como empresário para sair dessa alíquota de 15,5% e para 6% que é a do anexo 3 essa alteração na legislação foi feita para fomentar a empregabilidade então tem que ser calculado o fator R onde deve ser dividido o total de custos com folha de pagamento pelo montante de faturamento da atividade da empresa dividindo esse total de gastos dos últimos 12 meses com o total de faturamento dos 12 meses você vai obter um índice esse índice se for abaixo de 28% o empresário dentista continua no anexo 5 agora se esse índice foi superior a 28% ou seja o que foi utilizado desse faturamento foi com folha de pagamento com empregabilidade foi superior a 28% ele passa a ser tributado pelo anexo 3 que daí começa a líquida com 6% qual é a vantagem dessa empregabilidade para nós cirurgiões dentistas porque o grande problema nosso é o seguinte muitos dos consultórios tem somente um funcionário então como que nós podemos resolver esse problema para entrar nessa alíquota que vamos supor se o máximo é 15 mil reais 15 mil reais até 180 mil não é isso? uma faixa se ele tem dentro dessa faixa é ele ganha 10 mil por mês hipoteticamente ele tem que ter ali 30% 3 mil reais de custo mas ele não paga muitas vezes 3 mil reais para sua secretária como é que ele consegue poder se enquadrar dentro desse critério? olha que coincidência estávamos falando de tributação de INSS sobre o rendimento do autônomo o prolabore também é um custo com folha de pagamento ou seja ele tem que oferecer a tributação o rendimento do sócio para compor a folha de pagamento e também compor essa porcentagem dos 28% é a soma do salário da secretária por exemplo da auxiliar para completar os 28% a diferença é o teu prolabore então vamos pegar um exemplo que é o erro comum vamos dizer assim muitas pessoas recolhem sobre um salário mínimo quando você tem empresa você pode atribuir como prolabore um salário mínimo e é claro que o governo sabe disso e aí foi criado essa regra justamente para fazer esse equilíbrio então se você conforme o teu faturamento você não vai poder colocar um salário mínimo você vai ter que aumentar o teu prolabore às vezes para 1300 1400 reais talvez o valor não chegue a 5 mil só que pagar 20% sobre 954 vai dar 190 reais pagar 20% sobre 1500 vai dar 300 reais então o governo consegue arrecadar um pouco mais para a previdência no caso por conta do INSS então essa que acaba sendo a diferença a soma do salário da secretária ou da auxiliar mais o prolabore ele sempre o prolabore nunca vai ser um salário mínimo ele sempre vai ser maior e aí você vai contribuir um pouquinho mais mais ou menos por causa disso veja o seguinte volto a fazer essa pergunta para vocês seguindo o exemplo da da doutora Mariana ela não faz ela não tem prolabore ela tem o que distribuição de lucro a distribuição de lucro entraria nisso também distribuição de lucro existem algumas regras no regulamento tanto do imposto de renda da receita federal existem algumas regras de distribuição no caso de distribuição de lucro participação de lucro de empregado você tem que contribuir com a tributação agora no caso de distribuição de lucro para o sócio empresário já não é incidente o INSS hoje vale assim uma pauta para o sindicato vamos dizer assim existem projetos no congresso querendo tributar esse lucro hoje o lucro do proprietário da empresa ele não é tributado nem INSS nem imposto de renda mas existem projetos tentando fazer com que haja uma tributação em cima dessa distribuição de lucro então a gente tem que ficar atento também ao que está acontecendo hoje eu me lembro na época do simples que a gente estava conversando sobre isso e você estava lá na época que foi feita a votação a gente entrou em contato com o gabinete do senado onde estava acontecendo que foi a pessoa que encaminhou isso eles estão lá à disposição eles dão a informação eu me lembro que eu liguei numa sexta-feira próximo da hora do almoço falei com uma pessoa que no início da tarde já me mandou o link com o projeto inteiro para a gente poder acompanhar então essa informação está disponível a gente tem que ir atrás disso e tem que buscar também não adianta ficar só reclamando ah porque eu pago isso eu pago aquilo na incubadora aqui a gente tem falado muito sobre isso a gente tem muito recém-formado aqui e tentando explicar para eles a gente vai ter que pagar algum imposto a gente vai ter que pagar algum tributo a gente precisa também é questionar e ir atrás para saber o que eles estão fazendo com o nosso dinheiro onde eles estão aplicando o nosso dinheiro e aí a gente tem todo o direito de fazer isso sabe Álvaro e Diogo a odontologia hoje passa por um processo que nós precisamos mostrar ao colega exercer de forma ampla a sua cidadania porque cirurgiões dentistas a maioria dos cirurgiões dentistas fica enclausurado no seu consultório atendendo o seu paciente e o problema é muito mais amplo do que nós imaginamos e muitas vezes só reclamando só no whatsapp ou só no facebook nós não conseguimos resolver esses problemas então é isso que o Álvaro acabou de colocar quando você liga no senado ou você liga na câmara num gabinete específico eles te atendem sim e isso é exercer cidadania isso que você fez foi exercer cidadania e eu chamo clamo aos colegas que efetivamente exerça cidadania como? fortalecendo as suas entidades porque não adianta comparar muitas vezes a profissão tal eles estão muito melhor os salários são muito melhores são mais bem remunerados por quê? porque existem entidades fortes por trás brigando de forma efetiva eu sempre brinco o seguinte no congresso nacional hoje nós temos 53 médicos deputados federais e nós temos dois cirurgiões dentistas então para vocês entenderem colegas que não adianta se nós não exercemos a cidadania de forma efetiva e as entidades médicas apoiam sim elegerem cada vez mais médicos como deputados como senadores como senador tem 22 senadores médicos sabe quantos cirurgiões dentistas? nenhum então esses critérios de exercer a cidadania passa por todos nós colegas que precisamos sim fortalecer as entidades e participar não é só fortalecer quando chega o boleto eu vou pagar isso é um dos fatores mas é participar participar do conselho participar do sindicato do SOEPAR participar da BO isso é de fundamental importância para que nós consigamos tornar essa a odontologia mais ampla buscar melhores diversidades e melhor qualidade de trabalho para os cirurgiões dentistas eu acredito que nós conseguimos exaurir esses esses temas de forma ampla e que seja entendido por parte dos colegas da importância do recolhimento do INSS não como um imposto como uma imposição e sim uma previdência ele se prevenir do futuro para que ele realmente tenha uma rentabilidade na velhice que é quando ele precisa comprar mais medicação quando o plano de saúde está muito mais caro e ele possa ter essa previsibilidade de forma efetiva o super simples eu acho de fundamental importância Diogo quando os colegas os sindicalizados te procurarem é expor para eles a possibilidade sim do super simples como uma viabilidade quem sabe ele pode pagar menos impostos de uma maneira mais efetiva eu sempre com perdão da interrupção eu sempre digo que eu não busco a tributação menos onerosa para o meu cliente eu busco a tributação mais adequada não existe menos onerosa existe o que mais se adequa a situação real dele por isso que é importante simularmos sempre estar acompanhando e sempre projetando qual que é a situação mais adequada de tributação para a realidade dele no momento eu gostaria de deixar para vocês um minuto para o recado final de cada um para que nós possamos encerrar esse programa de uma maneira eu sempre falo esse ano eu depois que eu passei o ano novo eu digo que 2018 está com vamos falar assim está com um ar está com uma uma vibe que vai ser um ano de virada para os cirurgiões dentistas eu estou vendo isso com muita positividade então eu gostaria que vocês fechassem o programa deixando a mensagem para os colegas que realmente começar o ano com um revés desse do INSS não é fácil mas o sindicato está sensível a essa situação e vamos ajudá-los a buscar o melhor caminho para que eles possam fazer a melhor negociação junto junto a Receita Federal para que nós consigamos dar um apoio efetivo para que eles se organizem de uma forma melhor fica a palavra para você Diogo depois para o Álvaro para as últimas palavras eu só tenho a agradecer novamente o convite feito pelo doutor Fabiano pela companhia do Álvaro pelo bate-papo que tivemos aqui e ser útil para a classe dos dentistas que é uma profissão muito bonita e que cuida do sorriso cuida da saúde da população e deixo aqui o meu deixo aqui minhas portas abertas para vocês podem entrar em contato no momento que precisarem no momento que quiserem que eu estou à disposição tá desejo aí a todos uma boa noite agora e um bom descanso bom eu queria agradecer o convite agradecer a presença a participação de todos o pessoal que está assistindo não é rasgar cedo aqui mas a gente tem que parabenizar o SUEPAR pelo que ele está fazendo a gente acabou não comentando aqui mas em dezembro a gente teve um debate aqui foi muito bacana foi muito importante onde a gente falou sobre planos de saúde agora essa conversa aqui sobre o INSS e a gente estava conversando hoje tem muito assunto para falar o próximo é a harmonização mas a gente vai fazer um só sobre imposto de renda também enfim tem vários assuntos para a gente tratar aí eu não gosto muito de dizer o que o dentista tem que fazer mas eu acho que definitivamente o dentista tem que começar a olhar para o consultório dele para o que não é clínico está ali a cadeira onde ele atende o paciente mas ele precisa começar a olhar para o que está ao redor disso o que faz isso funcionar a gente tem o INSS tem o imposto de renda tem as relações trabalhistas dentro do consultório que mudaram também e nessa questão do anexo 3 do super simples podem ajudar então tem uma série de coisas que estão envolvidas com o dia a dia do consultório o dentista precisa se atentar para a administração do consultório ele precisa começar a gerenciar o consultório dele a gente está aqui à disposição para ajudar o serviço do dentista no que for possível então entre em contato com o sindicato procurem o sindicato está à disposição o SUEPAR está à disposição de vocês a gente tem atendido as pessoas aqui da melhor forma possível e essa conversa surgiu quando a gente começou a ouvir essas questões e é para isso que o SUEPAR está aqui então mais uma vez obrigado pelo convite uma boa noite a todos e um bom ano para todo mundo como palavra final eu gostaria de dizer o seguinte aos dois nossa essa história do INSS era um ciclo vicioso que tinha dentro da odontologia paga somente um salário mínimo e bola para frente e vamos ver como é que as coisas vão acontecer e eu acho que esse chacoalhão que a Receita Federal está dando vai se tornar um ciclo virtuoso porque nós vamos conseguir sim lá na frente fazer com que a responsabilidade hoje do pagamento do INSS vá se tornar numa aposentadoria mais condizente para esse cirurgião dentista quando ele mais precisar então muitas vezes na adversidade na dificuldade é que nós vamos transformar isso num melhor caminho lá na frente e hoje pelo telefone eu recebi o telefonema de um executivo lá de São Paulo conversando sobre alguns negócios algumas situações dentro da incubadora e ele me disse uma coisa que chamou muito a atenção o Marcos comentou assim conhecimento hoje está aberto a todo mundo na internet no whatsapp no facebook todo mundo tem conhecimento e o que hoje faz o dentista o cirurgião dentista que saiu de um CIOSP agora com 30 mil pessoas lá dentro do Center Norte com grandes lançamentos como odontologia digital situações em que a maioria dos colegas vão se deparar e vão ver o custo daquilo e não vão acreditar que aquilo vá se pagar e ele me disse uma coisa muitas franquias quantas franquias você estava lá Álvaro quantas franquias lá presente é um modelo ainda que nós devemos eu gostaria que você fizesse um programa logo logo sobre franquias e nós devemos estudar isso como sindicato como SOEPAR nós temos que ter e dar essa visão aos colegas do que é viável o que é inviável será que as franquias são viáveis será que são inviáveis será que é o futuro será que não é então isso é mais um é um programa que eu gostaria que nós começássemos a pensar e o Marcos resumiu o seguinte conhecimento todo mundo tem acesso mas muitas vezes falta para nós para todos os cirurgiões dentistas atitude então nós precisamos ter muitas vezes atitude é atitude de começar é atitude de conseguir inovar se nós não conseguimos não são palavras de efeito se nós não tomarmos atitude para melhorar o meu consultório para melhorar para melhorar o lugar onde eu trabalho para melhorar a minha clientela nós vamos ficar sempre no no continuismo e esse ciclo virtuoso não vai acontecer então o recado que eu deixo a todos os meus colegas aqui queria agradecer imensamente todos que assistiram e que porventura irão assistir a esse programa é que vamos mudar o nosso caminho através de atitudes atitudes proativas então eu acho que os 2018 sim eu digo que ele será um ciclo virtuoso da odontologia porque nós vamos buscar melhores atitudes junto com as entidades e junto com vocês agradeço mais uma vez a presença de todos agradeço a presença de vocês que abrilhantaram o segundo o SOEPAR na raiz do problema e até março com o SOEPAR na raiz do problema falando sobre harmonização orofacial muito obrigado e boa noite 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 e boa noite